Oi pessoal, estou com a minha boneca Cabelos Cacheados. Eu vou ensinar a vocês como fazer a trança escama de peixe. Ela é fácil, tá? Vamos começar? A gente vai ter que... dividir aqui ao meio. Assim. Aí, você dividir ao meio, um dos lados, um aqui, outro aqui. Aí, você pega a pontinha desse lado. Não tem a ponta desse lado aqui? Você vai pra esse. A ponta desse cabelo aqui foi pra esse lado. Aí, a ponta desse lado... Vai pra esse... Aí, agora eu vou... Deixar você... Você vai entender mais fácil. A ponta desse lado vai pra essa. E dessa... Aí, vou fazer mais fácil. A ponta desse lado vai pra cá. Desse lado vai pra cá. Tá bom? Desse lado vai pra lá. Desse lado vai pra cá. Agora, vamos... Agora, vamos pegar desse. A pontinha... E botar pra cá. E vamos... Ó, do direito vai pro esquerdo. Do esquerdo vai pro direito. Tá? Gente, peraí. É porque eu não dou muito certo. Vamos... Como que eu disse? Do esquerdo vai pro direito. Do esquerdo vai pro direito. E do direito vai pro esquerdo. Sei lá. Porque, gente, você pode começar qualquer jeito. Gente, tá? Mas eu começo mais por esse lado aqui. Tá? O esquerdo vai pro esquerdo. Gente, é um futuro tentado. Gente. E vocês vão fazendo. Gente, eu vou fazer aqui. Que vocês não entenderam. Você vai falar pra mim fazer de novo. Eu sei fazer outro penteado. Só que eu vou fazer esses dias aqui. Eu não vou dar nessa boneca. Porque está muito embolado. Eu acho que eu não vou dar. Mas estamos aqui pra vocês. Essa boneca aqui eu ganhei de Natal. Gente, ela vai ficando assim, ó. Tá? E só é isso hoje, tá? E eu quero que vocês botem no comentário. O que que eu posso fazer. Gente. No dia das crianças, eu não sei que eu vou ganhar uma máquina de costurar, tá? E bate no comentário que você gostou ou não. Eu quero que você gostou e não gostou. E meus beijos amorosos vão ser para minha tia Cisleide, que ela mora lá em São Paulo. Para a minha tia Cisleide. Para a minha tia Cisleide. E para a minha imã. E só isso, gente. Tchau. E se inscreva-se no meu canal. Aqui é o meu próximo programa. Programa.